Um homem embriagado provocou um incêndio, que destruiu completamente a residência de sua ex-esposa em Pimenta Bueno. Durante o ato, ele sofreu queimaduras graves, o que resultou em sua internação no Hospital Regional de Cacual. O episódio foi marcado por uma sucessão de violência, ameaças e tragédias. O homem, apresentando sinais claros de embriaguez, invadiu a residência da ex-esposa grávida e iniciou uma discussão calorosa. Ele insistia em saber o paradeiro de uma espingarda que a mulher havia escondido, por receio de uma tragédia. No entanto, sentindo-se ameaçada, a ex-esposa do suspeito revelou o paradeiro da arma. E aproveitando o momento de distração do homem, fugiu da residência sem que ele percebesse. Revoltado com a atitude da ex-esposa, o homem espalhou gasolina pela casa e ateu fogo. No entanto, as chamas se alastraram rapidamente e acabaram atingindo o próprio corpo do homem. Ele foi socorrido por vizinhos, que testemunharam a situação e acionaram as autoridades. Com queimaduras graves, o suspeito foi levado às pressas ao hospital em Pimenta Bueno e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Regional de Cacual. A casa ficou completamente destruída pelo fogo. A mulher, em estado de choque, recebeu atendimento médico para avaliar possíveis consequências para sua saúde e a do bebê que espera. O homem também foi responsável pela morte do cachorro da ex-esposa. Durante a confusão, ele teria atingido o animal com um pedaço de madeira. A polícia civil investiga o caso e o homem poderá responder por incêndio criminoso, ameaça, maus-tratos a animais e outros crimes relacionados.